Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui E hoje galera, eu vou fazer o review completo na multimídia da Chevrolet Spin Modelo Premier com motor 1.8 flex automático, ano 2022 Vou passar pra vocês todas as funções que ela possui Tudo certinho, toda a tecnologia dessa multimídia pra você aprender a mexer também, tá bom? Então bora pro vídeo Antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora, futuramente Eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro, com o cupom Bonani15 Você ganha 15% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc Com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto Bora pro vídeo galera Pessoal, então bora lá Aqui está a multimídia da Spin, modelo Premier A modelo mais top da categoria aí, certo? Olha que bacana Se você também tiver a modelo LTZ vai ser a mesma coisa Dá pra você já aprender também como que funciona, tá? Primeiramente aqui galera, nós estamos então na parte da rádio A central aqui é onde a gente consegue ver a parte do que está tocando Aqui é a rádio, FM e AM E aí aqui embaixo a gente tem todas as rádios que estão configuradas como favorita na multimídia, tá? E vamos lá Vamos supor que você goste da 104.9 e quer deixar ela como favorita Você vai vir aqui embaixo e vai apertar e segurar aqui, ó E aí vai gravar como favorita Então isso aí é uma função já da multimídia Que você consegue mexer O touchscreen da multimídia é muito bom, entendeu? Aí aqui a gente tem galera, sintonizar Se você quiser já escolher rápido a sua rádio que você quer Você coloca aqui, ó Por exemplo, 94.9 E aí já começa a ir, entendeu? Aí ó, quero deixar ela como favorito Aperte e seguro aqui Já foi cadastrado como nova também, tá? Olha aí que bacana, né? Aí a gente tem o menu galera Menu da FM Lista de estações Configuração de tom Volume automático RDS Atualizar a lista de estações Tudo isso aqui a gente tem no menu da FM, beleza? Voltando aqui atrás A gente tem então Aqui normal, tudo certinho A fonte Que você quer Nessa parte da frente O que você quer escutar A MFM USB USB e Bluetooth Então se você quiser colocar USB Você coloca aqui embaixo Já vai ter acesso E aí aqui tem as outras funções Como o Bluetooth também Lembrando que esta multimídia galera Já tem Apple CarPlay e Android Auto Muito bom Fica muito mais prático Ela não tem GPS original de fábrica Porque a maioria das multimídias hoje em dia Não vem mais, né? Mas esta aqui não tem Mas você consegue colocar o Apple CarPlay Ou então o Android Auto Que fica muito legal Beleza? Depois disso galera Voltando aqui ao normal A gente tem aqui em cima A temperatura em graus E aqui o horário O horário no caso está errado, né? Mas depois eu explico para vocês Como que muda o horário Aí aqui galera Depois a gente tem para aumentar Diminuir o volume Desligar ela Se você não quiser e tal E aqui galera O menuzinho Para mudar as estações O rádio se você quiser E aqui o menu Nesse menu aqui galera Clicando A gente vai ter todo esse sistema aqui Olha É áudio Galeria Telefone Projeção Configurações E OnStar Essa multimídia aqui galera É a MyLink Certo? É o MyLink Se eu não me engano Isso aqui é o 2 já Mas assim É uma multimídia tranquila Uma multimídia boa Para você mexer com várias funções Aqui nessa parte de galeria Galera Para usar o recurso Conecte o dispositivo suportado Ou USB Ou então com o celular Você consegue mexer aqui Se você permitir Certo? Aí aqui a gente tem o telefone Para você procurar um dispositivo Adicionar o dispositivo aqui Ou então apagar Está vendo? Para você apagar Ou então para procurar E conectar o seu Bluetooth Certo? Ouve uma música Deixar o Android alto Apple CarPlay também Aqui a projeção Que no caso seria O espelhamento Para usar esse recurso Conecte o dispositivo suportado Você vai colocar o cabo USB aqui E aí vai já projetar A tela do seu celular Aqui na multimídia Isso aí é muito bom também O OnStar galera Aquela função que a gente tem Para você pega e paga mensalmente Para você ter alguns recursos a mais Da Chevrolet Por exemplo Algum SOS Se você clica aqui Está vendo? É uma função Muita pouca gente utiliza Não vejo muito um recurso legal Digamos assim Tá galera? Aí aqui a gente tem as configurações Clicando nas configurações Temos a hora e data Por exemplo Se eu quiser mudar agora Definir o formato Definir o formato de data Hora Data Idioma Rádio Aqui eu consigo pegar e colocar Tudo certinho As configurações do rádio Certo? Aí aqui a gente tem o veículo Conforto e conveniência Iluminação Trava elétrica das portas Travamento e destravamento Partida remoto Isso aqui é muito interessante Ou seja Vamos por Feedback de luz Destravamento remoto Feedback de travamento remoto Travar portas Destravamento remoto Tudo isso você consegue configurar no carro Então às vezes você está na dúvida Não sabe fazer certinho Você já consegue Aqui ó Conforto e conveniência Limpadores sensíveis à chuva Você consegue colocar Limpeza automática em marcha ré Ou seja Engatou a marcha ré aqui Automaticamente O limpador traseiro já pega E limpa o vidro atrás Entendeu? Você consegue ativar Por exemplo Ativa ou não Isso aqui é bem completo É uma multimídia Que tem já um computador de bordo Já tem umas informações Que você consegue configurar Do veículo Isso aí é bem interessante Trava elétrica das portas Automático das portas Travamento e destravamento Partida remoto Iluminação do carro Iluminação de saída 30 segundos Depois que você sai do carro Tem todas essas opções aqui 30 segundos 1 minuto 2 minutos Para manter a luz ainda acesa Certo? Ou então você desliga Normal Temos essas opções do veículo Depois a parte do bluetooth Aqui galera Apple CarPlay Android Auto O que acontece? Quando você quiser ativar Você tem que vir aqui E habilitar um dos dois Ativar Aí está ativado aqui É uma multimídia É uma multimídia Que tem bastante função Você consegue controlar Bastante coisa do carro Certo? Ela tem ainda O computador de bordo Aqui na frente Tá? Que aí você mexe Por aqui Mais ou menos Tá? Ó Kilometragem Essas coisas do carro Etc Beleza? Esse carro aqui Não é nosso É um carro De um cliente nosso Ele deixou aqui Na loja E eu estou gravando Os vídeos Para vocês Para auxiliar vocês Certo? Galera É mais isso Se você ficar com alguma dúvida Dessa multimídia Deixe nos comentários Aqui que eu te auxilio Certo? Se você gostou desse vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Que é muito importante Para a gente Beleza? Valeu galera E até a próxima